Hoje no Globo Repórter, uma viagem pela Guiana Francesa, uma parte da floresta amazônica que poucos conhecem. Vamos mostrar os brasileiros que cruzaram a fronteira para trabalhar e conseguiram construir uma vida melhor. Como o ex-garçom que tem casa com piscina e o pedreiro que chegou sem documentos e hoje anda de carro importado. Você vai ver também a maior tartaruga do mundo, as praias que mudam de lugar empurradas pelo rio Amazonas. E no meio da mata, uma base de lançamento de foguetes. Hoje no Globo Repórter. Vem cá, Dida Assolan. Isso deixa uma panela brilhando que você não imagina. Talheres, torneiro e fogão. Somente, simplesmente e só Assolan. Mas parece que a senhora está querendo ensinar o padre a rezar a missa. Assolan. Não deixa ele sair da sua casa, hein. Sábado no Globo Ecologia. Os caminhos que unem o bairro do Brás, na capital paulista, ao agreste pernambucano. Reciclagem. Resíduos da indústria do sudeste viram matéria-prima para confecções nordestinas e transformam a economia de uma região. Veja Sábado no Globo Ecologia. Globo Ecologia. Um programa da Fundação Roberto Marinho e Rede Globo. Oferecimento, CEMIG. Líder mundial em sustentabilidade. Muitas vezes, menos é melhor. Menos gordura, menos sal e todo sabor. Nova linha aqui no Arvitale. Menos é melhor. Peanuts. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Alô Brasil, aqui tem educação. Oi. Ao estudar as regras de português, precisamos ficar atentos em alguns casos. Pretendo viajar nas férias, mas vou precisar fazer muita coisa que está pendente. Será que eu consigo? Peraí. Vou precisar fazer ou vou precisar de fazer? Como é que se escreve? Precisar fazer. Precisar fazer. Precisar de fazer. Precisar fazer. Precisar de fazer. É muito comum as pessoas usarem a expressão precisar de fazer. Mas essa regência verbal não é aceita pela norma culta que recomenda a opção precisar fazer. Você escolheu essa opção? Então acertou. Ouvir música nacional também é uma forma de conhecer nossa língua. Tchau. Alô Brasil, aqui tem educação. Uma iniciativa da Rede Globo e do Canal Futura. Neste domingo, em temperatura máxima. Esse é o meu cachorro, Jerry Lee. Ui, seu bichinho é bravo. Ele é o melhor amigo de James Belushi. E o pior inimigo dos bandidos. K9, detetive particular. Filme inédito. Neste domingo, uma da tarde, em temperatura máxima. O fato inesperado. Os flagrantes do dia a dia. O que acontece na sua cidade, no Brasil e no mundo, acontece no G1. Saiba antes o que pode mudar a sua vida. G1.com.br Sergipe, quem te vê, nunca te esquece. A favorita. Diva trocou de lugar com Donatella. E acabou vítima de um terrível incêndio na prisão. Quando ela foi enterrada, todo mundo vai achar que sou eu a morta. Eu ouvi uma notícia agora na TV de que o presídio que a Donatella está pegou fogo. A notícia é que a Donatella está morta. Coitada dela. Eu sabia que ela não ia aguentar a touca. Marronita. Nesta sexta. Foram vocês que mataram a Donatella. A favorita. Marronita. Marronita.